E aí, galakinha, beleza? Aqui eu moro mais uma vez E hoje veremos juntos o mais novo vídeo do Caracal Reboso Sem mais enrolação, vamos lá para a Carnaval de Rico e de Pobre Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição 1, 2, 3 Eu estou com tocciclado, tá? Não está ligado, clique no card aqui no canto e tem uns 7 em vídeo lá, mano Vamos ver o vídeo para caramba, mano Porra! 460 mil, porra! Meu carnaval. Os 10 vídeos mais criativos, mano, vão ganhar Flames. Flames, mano, são pontos que você troca por dinheiro, mano. Isso mesmo, dinheiro, fio, hospitação. Você só precisa criar um vídeo de até 15 segundos, mano, mostrando como é que você curte o seu carnaval. Metendo louco, fugindo de bagunça, viajando com a galera. É o quê, mano? É o quê? Aí depois que tu fazer o vídeo, mano, tu usa um dos recursos da Hipstaff, que é efeito de vídeo. É verdade. Hum. Hum. Posso achar carnaval da hora ou não, fio? Entendi que é isso, né, mano. Não, 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 não. Carnaval, gente, carnaval, deslike, me desinscreva. Quando eu era pivete, fio, os moleques me chamassem para qualquer lugar, fio. Eu colava junto, qualquer lugar, mano. Bora pra resenha ali, rapidão? Bora, tá bom. Bota a moscã, né? Ei, Marcão, vamos pedir dinheiro comigo hoje? Só se for agora, louco. Ei, Marcão, vamos dar o bó hoje? Nossa, só se for agora, tem... Nossa, partiu. Nossa, partiu. Eu acho carnaval massa, mano. Eu nunca fui na minha vida. Salvador, fio, Rio de Janeiro, cê é louco. Não, deve ser doido, na moral. Porém, a vez que os moleques me chamou, né, fio, eu tive até um susto. E aí, fio, cola aqui, dá um dois. Bora, cola lá no carnaval do Rio, louco. Oxe, é lógico, fio, bora. Partiu, fio, demorou. Aí, lá vem. Quatrocentos a pouco, mano. Quatrocentos reais, mano. Mano, não, quatrocentos, fio. Ô, mano, você acha que ninguém entendeu, não? Pera aí. Em Sábado... O Abadá mais barato de um bloco normal de Salvador é dois mil e doiscentos reais, velho. Você é pobre quando ela assusta já com o preço, né, mano? Porém, se tu fala, bora rachar, ou cadê a vaquinha, aí tu ganha um desse aqui, ó. Quatrocentos reais só o Abadá, mano. E sem contar hospedagem e passagem, mano, eu já fico louco, fio, com o preço do refri no restaurante, mano. Oxe. É, então, senhor, já posso anotar seu pedido? Dá conta dessa coca aqui de um litro. Não, a coca, a coca tá oito reais. Não, um litro, oito reais, você tá maluco? Como é que pode? Que faça, essa aqui, tem restaurante? É por isso que eu gosto... Senhor, peraí, só um segundo. É por isso que eu gosto de comprar a Itubaína. Você precisa comprar algum refri? Ah, não, tá me tirando esse garçom, fio, ó. Traz uma coca lá também, fio, que hoje eu vim foi pra gastar. É por isso que eu prefiro tomar a Itubaína, é muito mais barato. Mas enfim, né, os moleques foram pro Rio de Janeiro, ó. Rio de Janeiro, nada barco, calçadão, bola de fogo. Mano, eles nunca tinham ido pro Rio de Janeiro, fio. Pareceu o Chaves no Pacapu. Exato, e vai ter mulher e bebida, exato. E vai ter bloco e bloco lá. Pois você achou, né, fio. A gente vai ouvir Ivet Sangava, fio, ele safadão. Mano, nas quebradas, com 10 reais, dava uns blocos top, fio, também. Um monzazão, assim, rebaixadão, com as quatro portas abertas. Pendrive estralando lá, fio. Só aqui, ó. Cadê o Olololó? E os caras lá, o Vinivete. Faz o que, ó. Falco, MP3. Mano, se tivesse escola de samba, fio. Gaviões da Fiel, ia ser uns pombos. A Vaivá ia ser perda, perda. Mano, eu acho massa a fantasia, fio. Porém, pobre, já custa ter dinheiro pra comprar roupa, fio. Vai comprar fantasia no Carnaval? Pobre não precisa de fantasia, fio. É só lhe fantasiar de pobre, caralho. Ligou, quase tá fantasia. Vim de pobre, caralho. Caralho, tá igualzinho, cuzão. Rododinho, caralho, tá igual. O lance que é tu comprar uma máscara e tá de boa, louco. Opa, tudo bom? Vocês vendem máscara aqui? Não, filho de raparito. Tá escrito lá de fantasia que é apenas um material de construção. Tá bom, né, meu irmão? Não, desculpa, desculpa. É a máscara mais horrorosa que vocês têm, fazer favor? Essa aqui, ô, filho de raparito. O quê? 100 reais dessa máscara? Não dá problema, meu irmão. Jamais, longe de mim, senhor. Não, só vou até levar. Tem duas? Divide pra mim, 100 vezes, fazer favor. Nem estouro da meu bônus de família, porque... E sua máscara, filho? Agora, te imagina o preço de uma fantasia no carnaval? 300 reais. Acho que aquela tia do Bolsa Família devia estar comprando roupa no carnaval, né? Ficaça pra uma jovem de 106 anos. É mais de 300 reais. Meu medo era pedir a máscara mais horrorosa e o bicho trazer o espelho, otário. Eu pensei que essa era a piada original. Falou o Tom Cruise, né? Eu pensei que essa ia ser a primeira piada. Era tão feio quanto eu, mano. E eles apostavam que pegava mais mina e pegava... Não, igual era uma assédia dos caras. Mano, se a mina olhou pra tu, mexeu no cabelo, partiu pra braço. Mas eu fui tentar, né, porque o dia inteiro apareceu na câmera de segurança esperando alguém olhar pra mim. Eita, eita, olha, olha, olhou pra mim, filho. Eita, olhou pra mim, olhou pra mim, cachorro. Nossa, mexe no cabelo, mexe no cabelo. Ló, ló, ló. Ui, deixou no cabelo. Eita, vai, e a chance? Que acordo, moleque? Essa é a minha oportunidade, moleque. Nossa, e aí, tudo bom? Coitado. Agora eu vou chamar com você, cara. E aí, as músicas de carnaval que, meu Deus, mano, ô, antes era um tra-tra-tra-trafic, não sei o que, agora surgiu um tal de, que tira esse viado. E assim, as músicas não é ruim, mano, longe de mim, elas é boas, mano. Antes das 379 vezes que tu escuta, todo dia, mano, eu escuto, mano, todo dia, fi, aonde toca, mano, sempre tem alguém pra ficar fazendo aquele meme lá de... Parei. Imagina, mano, a confusão do caralho, que nem essa aí. Tá julgando, mano, aquele meme, né? Aquele meme lá no... Mano? Cara, isso é estrada. Lembrando, mano, que a Hipstart tá com um desafio que tá dando R$3.500, fi, ou seja, tu não vai passar pobre esse carnaval não, ó, louco. Me segue lá no Hipstart, fi, vai tá no link aí na descrição, que eu tô fazendo os vídeos lá também, mano. Aliás, eu vou fazer um agora, fi. E aí, louco! Tamo aqui, ó, na gravação. Você tá maluco Então me segue lá e Bora ver 500 mil likes nesse vídeo Em um dia, cara, bora aí, mano Na moral, porque ajuda o canal pra caralho E motiva eu a voltar com os vídeos, né, mano Porque tava de férias, né, cachorro Né, velho Então deixa nos comentários O que você acha, mano Qual o momento mais engraçado do vídeo Onde foi seu carnaval, o que você tá fazendo E é nóis Se você é novo no canal, se inscreve no canal, mano Me segue no meu Instagram, arroba caracol Enfim, eu vou ficando por aqui, rapaziada Vocês são foda, tamo junto e Tchau Nossa, boto sexta-feira pra tocar no final do vídeo, mano Meu irmão passou uma fase Meu irmão que tá aqui, aparece na câmera aqui, cara Só bota o braço, só bota o braço Meu irmão, ele passou uma fase Que ele escutava o tempo da periferia Todo santo dia, sem parar, entendeu Então aqui em casa tocava essa música Pelo menos umas 5 vezes por dia E eu ficava velho Enfim Eu não vou aqui contar o que aconteceu comigo No último carnaval Porque esses dias eu já contei no Twitter Então não tem nem motivo De eu repetir aqui, sacou Mas ano passado foi o meu último carnaval Na rua Eu não vou mais sair de casa Pra curtir carnaval de jeito nenhum Só que ano passado Como o próprio caraca Tava falando Porra, você tá Se não tem dinheiro Você se fantasia de qualquer coisa Aí foi o que eu fiz Eu peguei uma camisa minha Velha surrada Que era pra ser preta Mas é tão velha Que tava quase cinza já Quer dizer, tava Tava bem cinza a camisa já Peguei uma calça de pijama E peguei um travesseiro velho Aí foi pro carnaval De dominhoco Eu botei uma toca velha curtinha Que eu nem uso mais aqui Pra gravar os vídeos Aí tava com um travesseiro na mão Uma camisa surrada E uma bermuda de pijama E de chinelo ainda Aí no final das contas Eu tava de Eu tava de dominhoco De preguiçoso no carnaval Porque eu sou assim na vida real Então eu queria mostrar no carnaval Como eu sou na vida real Com um cara preguiçoso Galerinha, não se esqueçam Que assistiu esse vídeo Compartilhando com seus amigos todos Muito obrigado, mas é só por ter visto Esse vídeo tá aqui Thank you E até amanhã